Fala, importador! Tudo beleza? Rodrigo Giraldelli aqui da Charangate para falar com você hoje sobre um aviso que está saindo do sistema da Receita Federal para consulta de vários produtos que diz assim, mercadoria impedida de ser importada. Então, essa observação ali no tratamento administrativo tem causado muitas dúvidas sobre se pode ou não importar esse tipo de produto e é isso que eu vou falar com você aqui nesse vídeo rápido. E antes de explicar sobre esse assunto, se você não conhece o nosso trabalho, aqui na Charangate a gente faz importação empresarial, a gente te ajuda a importar da China para o Brasil e a ganhar dinheiro com isso através da sua empresa, somente importação CNPJ, a gente não trabalha com importação pessoa física, importação para uso de consumo e também não fazemos dropshipping, beleza? Se você quiser saber mais sobre o nosso trabalho, você pode nos seguir nas redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo e eu recomendo especialmente o Instagram e o Telegram, porque a gente está publicando bastante conteúdo massa lá sobre importação empresarial da China para o Brasil. Se você se interessa por esse assunto, conheça mais a gente, fica mais próximo que eu tenho certeza que eu posso ajudar você aí na sua jornada. Então, funciona mais ou menos assim. Para você importar algum produto, você precisa fazer uma consulta antes de quanto esse produto vai ficar. E para você fazer esse custeio que a gente chama, para você saber por quanto esse produto vai chegar aqui no Brasil, porque há uma diferença bem grande entre o custo na China e o custo final aqui, especialmente na questão dos impostos, você precisa consultar as alíquotas dos impostos e também se há alguma restrição na importação desse produto, alguma necessidade necessidade de algum órgão anuente. Por exemplo, Inmetro, Anatel, Anvisa, esse tipo de necessidade. E como é que você faz essa consulta? Você consulta através do código NCM, nomenclatura comum do Mercosul. Cada produto tem um código de oito dígitos, que é uma classificação fiscal que todo produto tem, para que a gente saiba quais são os impostos e quais são as exigências para importar esse produto. Se você tem dúvida sobre isso, você pode consultar aqui num vídeo adicional sobre NCM do produto e daí você explora melhor essa necessidade só de NCM, beleza? O fato é que quando você vai lá no site da receita, digita certinho, aparece ali qual que é o imposto de importação, qual que é o imposto de produto industrializado, do IPI, a PIS, a COFINS. E logo na parte de baixo aparece se tem anti-dumping ou não. Anti-dumping é uma sobretaxa, eu tenho um vídeo sobre isso aqui também. E se tem a necessidade de órgão anuente, aparece lá no negócio tratamento administrativo. Tem uma caixinha ali que chama tratamento administrativo. É ali que vai aparecer. Importação do produto sujeito a anuência do Inmetro ou importação do produto sujeito a anuência da Anvisa ou Anatel ou qualquer outro órgão. São 18 órgãos no total que podem ter a necessidade de ter uma certificação ou uma liberação à parte, tá? Os mais conhecidos são essas. No entanto, não são todos os produtos. A maioria não precisa de certificação nenhuma. Porém, recentemente, há alguns meses pra cá, algumas semanas na real, começou a aparecer uma mensagem nova ali que assustou muitos importadores nessa caixinha de tratamento administrativo. Vou pedir pra minha editora colar ele aqui pra você ver. Você consulta alguns produtos, por exemplo, essa que eu tô consultando aqui é de máquina de costura e tá escrito assim, ó. Mercadoria impossível de ser importada. Só que tá escrito assim, ó. País por mercadoria e não explica muita coisa. Então, o que acontece? Isso aí é só uma burocracia ali dentro do sistema que você não precisa se preocupar. Por quê? Essa mensagem está aparecendo para importação de mercadorias da Coreia do Norte. Então, houve ali alguma quebra de acordo ou algum bloqueio contra a Coreia do Norte no nível de governo federal que surgiu essa nova instrução de forma que se você estiver importando algum produto da Coreia do Norte, essa mensagem pra você não vai poder importar. No entanto, como a gente importa muito pouco produto de lá, ou talvez nenhum, eu não tenho noção do que a Coreia do Norte poderia exportar aqui pro Brasil, mas enfim, de qualquer forma aqui na China Gate a gente só trabalha com importação da China para o Brasil. Então, essa mensagem não apeta nada se você não quer importar produtos da Coreia do Norte. Então, não se preocupe. Pode fazer a sua simulação de custos normal que vai dar certo. Agora, uma observação boba, mas importante. Muitas vezes você olha essa mensagem e tá escrito ali, ó. Um, dois, três, mercadoria impossível de ser importada. Não permitido, né? Só que daí você tem que correr a... você tem que correr a barrinha de rolagem pra baixo. Porque debaixo dessa mensagem tem coisas. Esses dias eu falei pro cliente, falei, olha, esse produto seu aí tem metro. Ele falou, não, só deu aquela mensagem lá de Coreia do Norte, lá de país impossível de ser... mercadoria impossível de ser importada. Falei, não, mas rola ali porque às vezes ela toma toda a página. Se você tá consultando no seu aplicativo de celular, pode ser que esteja tomando toda a página e você não vê o que tá por baixo. Então, corre ali pra ver. Aí, às vezes, tá escrito aquele destaque 555, que eu também já tenho vídeo aqui falando. Fique tranquilo quanto ao destaque 555, tá? Se quiser, veja o vídeo aqui. Mas, é isso. O que eu quero comentar é que se você não tá fazendo negócio com a Coreia do Norte e provavelmente não está, pode mandar bala e não tem problema nenhum. E se você não viu essa mensagem, fique tranquilo, porque não são todos os produtos que estão aparecendo também, não tem problema nenhum. É verdade. E pra você que chegou até aqui o final desse vídeo e se interessa por importação, se você quiser fazer o custo completo da sua importação, a gente tem uma planilha gratuita pra você. Você pode acessar no link que tá aqui na descrição também ou simplesmente digitando chinagate.com.br barra planilha. Então, você vai lá, faz o download, faz o custo e, precisando de importar, entra em contato com a gente, porque a gente tem cursos e consultorias pra te ajudar. Cursos a gente te ensina e você faz com total autonomia através da nossa rede de contato. A gente coloca todo o nosso conhecimento à sua disposição, inclusive com suporte, tira dúvidas e esclarecimentos. E se você quiser consultoria, mais voltado pra quem não tem tempo pra estudar ou pra quem quer já coisa pronta, quer que alguém faça todo o serviço, a gente faz também. Aqui na China Gates nós estamos em quase 20 pessoas, no momento que eu tô gravando esse vídeo, que pode te ajudar a fazer importação, tanto em container completo quanto em container compartilhado. Se você quer importar mais de 50 mil reais, eu recomendo você chamar o nosso time de atendimento pra ver qual que é a melhor situação aí pra você. O link também tá aqui na descrição. E se você quer importar 50 mil reais ou menos, a gente tem um programa ideal pra você, que é o Importação Digital. Basta você acessar também aí o link, chinagate.com.br e conheça o Importação Digital com nosso programa de container compartilhado com saídas mensais da China, onde pequenos importadores estão conseguindo importar com um custo baixo, como se fossem grandes importadores. Porque todo mundo importando junto, a gente está conseguindo baixar o custo de todo mundo, beleza? Então é isso, um forte abraço. Eu sou o Rodrigo Giraldelli. Se você gostou aqui desse conteúdo, já deixa o like aí pra nós. Também pode assinar o canal e assinar, ativar aquela parada do sininho, que a gente sempre faz lives e também sempre tem conteúdo novo por aqui. E se você acha que esse conteúdo aqui vai ser relevante pra alguém, clica aí em compartilhar e manda pra ele, beleza? Então é isso, um forte abraço. Vamos que vamos. Hashtag bola importar. Tchau, tchau.